Olá pessoal, eu vi aqui, esses hoje 27 de novembro eu vim falar a respeito dessa coletiva que foi dada hoje pelo Presidente da República, Michel Temer, pelo Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Presidente do Senado, Renan Calheiros. O que ficou claro para mim? Primeiro, a pressão que a gente está colocando em cima deles está funcionando. A pressão que nós estamos colocando nas ruas, que nós estamos colocando pelas redes sociais, está surtindo efeito. Pela primeira vez a gente viu um Presidente da República, um Presidente da Câmara e um Presidente do Senado juntos, num domingo, darem uma satisfação ao povo. E foi bacana ver também o Michel Temer falar para o povo, falar para a sociedade civil, a sociedade organizada, e não para esses grupos, essas organizações criminosas, como CUT, MST, que se passavam pela sociedade, coisa que eles não representam. Então, gente, o Temer fez ali um compromisso e arrastou os outros dois, o Renan estava com uma cara. Então, assim, ele fez um compromisso, ele assumiu um compromisso perante todos nós, de que se esse projeto de amnistia a bandidos, a corruptos bandidos, políticos bandidos, passar, ele vai vetar. Agora, claro que isso não basta, porque se vetado pelo Presidente, volta a Câmara, e a Câmara pode derrubar o veto por quórum qualificado de dois terços. Bom, gente, mas de qualquer maneira, a gente não vai se recolher, não vai deixar de pressionar, porque a gente ouviu essa promessa, esse compromisso do Presidente. A gente acha ótimo, o Temer precisa se comprometer com a população, ele precisa saber que ele não pode compactuar com esse tipo de bandalheira do Congresso. Isso que a gente assistiu essa semana foi, assim, uma vergonha, né? Deputados se unindo aí para passar a perna no povo. Então é isso, a gente agradece o compromisso, mas a gente não vai deixar de pressionar, não. E a gente também não é bobo, a gente sabe que se o seu veto voltar para a Câmara, a Câmara pode derrubar. Então nós vamos continuar pressionando muito os deputados para que eles não façam essa gracinha de querer anistiar bandido e botar, então, acabar, né? Acabar com a nova jato, porque se passar anistia, o que acontece? Todo mundo que está preso, todo mundo que o Sérgio Mouro prendeu, está fora, está perdoado. Anistia é perdão e vai para casa e nós não vamos permitir. Então, gente, ó, terça-feira é nas ruas, em São Paulo, em Brasília. E se precisar, vai ter tomataço. A gente espera que não precise, mas vai ter se precisar. Tá dado o recado.